Uma briga terminou com o homem esfaqueado em Governador Valadares. Segundo o boletim de ocorrência, ele tentou separar a confusão, mas foi atingido. A tentativa de homicídio foi registrada no bairro São Tarcísio. É o Ivan que vai contar isso pra gente. Tava tendo uma confusão, o homem entrou no meio e foi esfaqueado. É isso, Ivan? É, Nico, é exatamente isso. Infelizmente, é mais uma separação de briga que termina em tentativa de homicídio aqui em Governador Valadares. E é bem assim que a polícia militar está tratando o caso no boletim de ocorrência, viu? Como um homicídio tentado e não como lesão corporal. O caso aconteceu, Nico, na rua Cláudio Manuel, no bairro São Tarcísio, aqui em GV, nesse domingo. O homem, de 27 anos, foi golpeado com uma faca nas costas e também teve quatro perfurações abaixo da axila esquerda. De acordo com o boletim de ocorrência, duas mulheres começaram a brigar. Ele, então, tentou apartar a confusão e, neste momento, foi golpeado. Este homem foi levado para o hospital municipal aqui de Governador Valadares, onde conversou com os policiais militares. Ele disse que só percebeu que estava sangrando porque alguém que viu ou avisou no momento em que ele recebeu os golpes, ele não sentiu. Então, não percebeu que tinha sido perfurado ali durante aquela confusão. Por isso, o homem também falou que não sabe de onde vieram, aliás, esses golpes. Se, de fato, foi das duas mulheres que começaram a brigar ou se tem um terceiro elemento que apareceu no momento em que ele tentou separar a briga. Por isso, a polícia civil terá de conduzir uma investigação para descobrir o que realmente aconteceu. E o boletim de ocorrência diz que o suspeito ou a suspeita não foi localizado. Eu volto com você, Nico. Obrigado, Ivano, por sua informação.